bom pessoal é primeiramente boa tarde a todos né é apresentado a mim aqui já tá tudo montado aqui já fazer manutenção de celta é que que ocorre hoje eu preciso trocar o óleo desse carro mas aproveitando que eu vou trocar o óleo dele a manutenção principal que vou fazer que hoje aqui é aqui nessa tampa de válvulas porque vocês notaram que meu motor está bem limpo mas aqui está vazando óleo demais da conta uma vazação danada de óleo aqui então pra isso aqui eu já tô aqui justamente com silicone black e uma junta dentro da tampa de válvulas aqui da marca taranto custou que 20 reais essa junta e eu tava olhando aqui num canal aqui do dênis jetcar que tem um celta igual esse aqui do mesmo modelo ele disse que essa tampa costuma empenar que não adianta trocar aqui a somente a junta da da a tampa de válvulas mas eu além de trocar essa junta eu vou passar um silicone nela eu já tinha pegado outra dica no no canal do doutor macete você tem que passar a junta por dentro aqui onde vai na guarnição né no encaixe aqui da da junta porém eu já fiz isso na outra vez e não adiantou tá vazando aqui do mesmo jeito então creio que ela tá empenado então quer dizer agora além de vou passar por dentro vou passar por fora também é aqui na parte aqui dessa parte de ilumina né e aqui no na tampa mesmo também porque aqui nessa parte de baixo que não tem ok pessoal bom aqui eu já achava que você vai gastar tirar aqui a torx t30 eu previamente aqui eu já estou aqui os parafusos a sequência aqui é a seguinte você começa numa aqui desse lado aqui vai ser a parafusos aí vai ser bem x está começando aqui do lado aqui a outra aqui depois pode ir para cá outro para cá e assim sucessivamente e para montar vai ser ao contrário se não tem muito segredo não tá previamente eu já tirei os parafusos eu tirei aqui também a eu tenho um lugar seguro colocar esse parafuso por enquanto eu vou jogar na bacia aqui mesmo senão se cair aqui eles criam perna e aproveitar que eu vou trocar o olho hoje mas isso aqui em vídeo eu não vou mostrar tá vou mostrar somente a manutenção aqui da da tampa de válvulas e vou ver também como é que tá o motor aqui por dentro lembrando que eu tô usando óleo para motor diesel tá até hoje também eu vou continuar é eu tô gostando eu vou usar também de novo o outro motor diesel e aproveitando aqui também eu vou fazer a limpeza mais do que dar sorte aqui também eu já tenho mostrado em vídeo também mas isso aí também eu não vou mostrar fazendo não o pessoal vou ter que pausar o vídeo você não vai ficar muito grande e aí pessoal tirei aqui a tampa né bom vocês notarem que nas bordas aqui na beiradinha que é como é que tá bem sujo de de óleo que vai junto na burra junto com sujeira não tá bem sujo mas aqui por dentro aqui tem muito pouca boa depois de um ano que eu fiz aquela tem um ano e pouquinho que eu fiz a limpeza né com cara 80 aqui joguei um como é que chama aqui esqueci o flash né fez flash hoje não vou fazer flash não mas eu vou aproveitar que eu vou trocar o óleo eu vou julgar aqui o cara 80 aqui aqui não precisa mostrar porque eu já tenho outro vídeo mostrando ele não tá tão sujo mas na ocasião que eu vou ter que dar manutenção aqui na tampa de válvula compensa eu eu fazer que a essa limpeza no cabeçote a junta aqui pelo jeito que eu tô vendo aqui tá bem bem amassado o bom vou tirar ela aqui agora vou também vou limpar ela todinha aqui vou tirar o resto de junta que tem aqui de quer dizer de cola né e eu vou ir pausando o vídeo aqui na sequência vou voltando só voltando aqui na tampa de válvula aqui você tirar a junta velha está bem ressecada rasgou aqui um pedaço aqui que não quis sair vou ter tirar ali com a faca com estilete bom que eu vou fazer aqui agora agora eu vou jogar aqui um um desengraxante aqui juntamente com o pincel e algumas partes mais ruim eu vou jogar um caro e tenta também tá vou limpar ela aqui bem limpinha para tirar essa aqui de junto que ficou aqui enfim vou dar uma geral né bem caprichado tá e depois lá vai com sabão não dar uma oportunidade também vou deixar uma dica para vocês aqui o que é isso aqui isso aqui é o antichama do fit 1 do fit 1 do 147 tá focar aqui e tudo com o motor mil e cinquenta mil e trezentos que que vai fazer com essa chama aqui vai colocar ele aqui ó nessa mangueirinha que vai aqui na ligada aqui na tbi a minha já tá aqui já a diferença que dá e isso aqui que acontece esse carro não tem a te chama essa aqui é a nova esse carro não tem a te chama então pra vou jogar um caro e tenta nele aqui também limpar essa mangueirinha vocês podem notar aqui você vai ter uma melejada de óleo aqui dentro da tbi aqui ó bom então para evitar essa sujeira aqui é bom você colocar esse antichama do 147 tá é uma dica bacana aí que eu deixo para vocês aí eu vou acabar limpar aqui na sequência voltando aí pessoal já passou aqui um quase 20 minutos para mais ea luta que ainda continua tá mas para limpar aqui essa tampa aqui é o certo é jogar o cara 80 vai deixar de molho passa um pincel passa aqui umas covinha já passei aqui no canaletinho que tem aqui que vai a a junta entendeu vai esfregando e é isso é paciência agora vai limpar devagarzinho para ficar bem limpinho aqui também eu já limpei que essa tampa joguei um cara 80 nela então os parafusos limpear o antichama líquido 147 né agora deixei de molho aqui de cabeça para baixo ela percebeu o caldo que tá saindo bom que eu vou fazer o procedimento que agora agora vou jogar um jato de água e sabão né um detergentezinho mesmo cozinha vou limpando ali com pincel e com a escovinha não sei que não precisa mostrar e dá uma caprichada geral aqui agora para a gente voltar e passar o silicone pessoal voltando aqui depois de lutar deixar de molho aqui no cara 80 né eu fui lá joguei um jato de água dela é passei escovinha passei pincel algumas partes insistiu ficar aí na sujeirinha mas no jeito que eu tava melhorou bastante aqui também eu já enquanto secava deixei secar no sol né a tampa já dei uma limpeza aqui com o cara 80 tá tranquilo e agora o que que eu vou fazer a junta nova tá aqui para colocar ela aqui é só encaixar ela tem um lado certo aqui porque aqui tem um ressalvozinho aqui ó e vai encaixar de um ressalvozinho bem aqui ó tá eu não vou colocar silicone agora por dentro não porque senão vai ficar muito para fora eu vou colocar silicone somente aqui ó desse lado de dentro aqui e do lado de fora mas não que dentro da canaleta tá vou passar silicone aqui e aqui para ver se esse vazamento vai parar eu acho que vai vai sossegar os vazamentos aqui eu vou passar o silicone aqui na volta na sequência eu volto bom turma é voltei aqui já já passei o silicone aqui ó tanto do lado como do outro é não ficou que a coisa maravilhosa não mas se sai no vazamento é o que interessa a embalagem do produto ali pede para esperar de 3 a 5 minutos eu esperei até mais aqui eu tenho 10 minutos já que eu passei ele já tá já tá bem firme quer dizer pede para esperar para não o produto esparramar e agora vou colocar lá e vamos ver que bicho vai dar isso aqui né tá tá aqui atenção aqui nessas e aparece o produto vai ser um pouco para fora mesmo eu vou colocando os parafusos devagar aqui vamos ver que esse produto vai esparramar colocar aqui devagarzinho não vai esquecendo já é só que eu não deu aperto a gente tem que começar com os parafusos aqui ó tá vendo é isso que é muito detalhe mas só que eu não deu aperto ele total então não tem problema e nós dá o aperto total você tem que começar aqui em x ó do jeito que eu coloquei E aí pessoal eu vou acabando de apertar aqui na sequência eu volto e aí pessoal acabei de colocar acabei de dar o aperto final tá e nós tem cinco produtos saiu para fora o silicone black tá mas aqui tem um tempo depois é para arrancar com estilete eu ir arrancando e eu acho que eu vou deixar desse jeito mesmo mais importante aqui e é não vazar o outro tá e o que que eu vou fazer aqui agora vou acabar de montar aqui e o as mangueirinha coisa aqui e vou esperar aqui mais uma hora secar de uma hora secar de uma hora vou ligar o motor do carro esquentar eu para depois trocar o lado do carro tá eu não vou mostrar isso aqui que ainda tem muito serviço já está escurecendo também e de repente eu posso trocar isso só até amanhã também pode deixar o carro parado aqui é no mais é isso eu vou deixar se sanar o problema aqui se parar o vazamento eu vou deixar nos comentários depois desse vídeo tá depois de uma semana sei lá quem quer andar aqui parar eu vou comentar ó é foi eficaz aqui o serviço o vazamento parou espero que vocês tenham gostado do vídeo tá não esqueça de curtir não esqueça de se inscrever de vez em quando eu sorteio alguns prêmios aí tá é não custa nada se inscrever aí e até o próximo vídeo ok pessoal então e aí Tchau.